Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje é um bate-papo, hoje é um bate-papo Gente, vocês lembram que eu havia falado sobre a questão do cansaço espiritual? Gente, o mundo está muito louco Estou entrando em mérito meu, estou entrando Fazendo uma coisa que eu não costumo fazer, que é generalizar, abrir Vocês têm notado como é que esse mundo está muito doido? Está muito doido, porque presta atenção quanta coisa que não está acontecendo E como que essa energia à nossa volta está espremendo a gente Está comprimindo, tipo, ou aprende ou aprende Não tem jeito Parece que tudo aquilo que a espiritualidade vem trabalhando em um tempo Parece que aumentou a velocidade, está espremendo a gente para entrar num caminho certo Vamos tentar colocar para você quanta coisa que está aparecendo Nem sei por onde eu começo Ver jornal é terrível, gente Ver jornal é terrível, mas faz Muitas das vezes tem algumas percepções E é as percepções que eu tive, que eu estou compartilhando aqui com vocês Não estou querendo dizer que a minha opinião é certa, nem nada do tipo É só algo para vocês pensarem Vamos começar de uma coisa grande A eleição americana Como um presidente americano se porta ao passar um cargo Ao processo de uma eleição De como essa energia é um choque Por pessoas que acreditam em uma coisa e pessoas que acreditam em outra Como isso se choca, energeticamente falando Porque é criado, digamos assim, hostilidade Ao invés de uma boa conversa Ao invés de expor opiniões diferentes Não, é guerra, é briga Tem que se partir para, digamos assim, para uma violência nem que seja verbal Não Tivemos agora também o caso de uma menina que sofreu uma violência sexual Gente E que passou por todo um processo terrível Tivemos a questão de alguém Eu não vou tentar citar nomes De alguém que participou de um abuso sexual E agora inventaram até um termo Que foi o estupro culposo Não teve a intenção Como É muito louco isso Não é estranho para vocês ouvir esse tipo de notícia Não é estranho ouvir Que Apareceu um político Ou uma pessoa famosa Que apareceu com muito dinheiro Porque era devido a um roubo Era devido a uma falcatrua Cara, como isso é estranho Como essa energia à nossa volta Está fazendo realmente as máscaras caírem Para, nossa, essa realidade Essa terceira dimensão É o Deus Gente Eu estou fazendo essa conversa Porque como espiritualista Como responsável Do canal Rádio Reforma Interna Reformar Realmente trazer uma ideia Nossa, está acontecendo isso tudo E o que eu estou fazendo no meio disso O que eu estou Como é que eu estou vivendo Como é que eu estou existindo Eu estou empurrando com a barriga Deixando a maré me levar Ou eu estou realmente fazendo mudanças Para me tornar um ser humano melhor Ter uma vida melhor É estranho É muito estranho E Eu não sei como é que vocês estão Agora São acho que 3 horas da manhã Deixa eu ver Eu não dormi ainda 3 horas Eu não consegui Dormi ainda Não somente por uma questão energética De espíritos Mas não É o Digamos assim Essa estranheza De receber tudo isso De informação E ter a noção De que isso acontece A minha volta E que tudo isso Que está acontecendo A minha volta Influi na minha vida Influi na minha vida E eu não tenho Muitas das vezes O poder de ação Para interagir com questões Que são essas Que estão distantes Me faz Pensar Meditar O que que eu posso Estar fazendo Para gerar uma melhoria Não somente para mim Mas para a realidade A minha volta Eu acho Eu acho Esse bate-papo É algo Que pode estar trazendo Percepções Diferentes Gente A Eu estava observando A questão da eleição americana Também A forma de votação É a mais antiga Acho que quem Instaurou esse tipo De votação Foi o O O Lincoln Se eu não me engano Se eu não me engano Foi ele Que criou esse tipo De votação E funciona assim Há décadas Está de uma hora De uma hora De gerar todo esse Burburinho Que está acontecendo Não Digamos assim Que Aparentemente É Pessoas de religião Pessoas que não Têm religião Pessoas que Independente Do que De como Venham A levar A sua vida Não estão Sabendo lidar Com a realidade Saber lidar Com a realidade É ter aceitação De tudo o que acontece Não É saber Que está acontecendo Um monte de coisa Errada E você vai tentar Fazer o mínimo De erro possível Para gerar uma energia Positiva Porque ao contrário É a energia Que está pairando A nossa volta Eu posso trazer Para vocês Uma palavra Meus irmãos Vamos melhorar Vamos fazer isso Vamos fazer Nossa live Vamos fazer O nosso processo De oração Funciona Sim Mas muitas das vezes É necessário Uma palavra Essa Como eu costumo dar Eu sou bem direto Eu sou bem direto A gente precisa Muitas das vezes De um choque Uma corda para a vida Porque é esse A corda para a vida Que às vezes Faz a gente perceber Pô, estou errando assim Estou errando assim Está me gerando mal Vamos tentar mudar Isso que eu estou fazendo Para que eu Veja Uma mudança Na minha vida Para melhor Porque Se eu estou Dando murro Em ponta de faca Se eu não parar De dar um murro Na ponta de faca Uma hora eu não vou ter mais mão Para continuar esmurrando Então Vamos Nem que seja Só um pouquinho Um pouquinho só Tentar ver E recondicionar Alguns hábitos A forma de conteúdo Que eu trago Conhecimento Que eu trago Que é o Qual eu sou Responsável por isso Eu tento sempre Trazer de forma Sadia e digna Vocês podem Estar aplicando Mas não somente eu De qualquer outra cultura De qualquer outra religião De qualquer outra filosofia Que você possa Estar absorvendo Conteúdo Para estar vindo A A Refletir Sobre ações Reflexão Para depois Uma ação Eu reflito Sobre uma ação E tento mudar ela Essa forma de agir Eu posso estar trazendo Resultados muito positivos Para a minha vida Ou seja Ah João Você vai me indagar João Mas eu posso trazer Resultados muito negativos Para a minha vida também Dependendo do que você vai fazer Concordo com você Mas então Entramos numa pergunta Durante essa reflexão Onde você se conhece Onde você sabe Seus pontos fortes E pontos fracos Você não consegue perceber Nada Que você possa mudar Um pouquinho Para estar vindo A gerar Um movimento Que vai trazer Um pouquinho De positividade Para você Um alívio O menor que seja Pequenas e pequenas E pequenas ações Que se tornam hábitos Geram uma coisa grande Não preciso esperar Eu vou mudar isso Drasticamente na minha vida Não Pequenas ações Toma de pequenas ações O hábito de fazer Uma oração todo dia O hábito De ter mais contato Com a sua família espiritual O hábito de meditar O hábito de ler O hábito de absorver Um bom conteúdo De ouvir uma boa música De ter uma boa conversa Dentro de casa Pequenas coisas Pequenas coisas Para fazer uma coisa grande Todo mundo Tendo essa ideia De querer mudar um pouquinho Para tentar trazer Um pouco de paz Trazer um pouco De energia positiva Para a sua vida Auxiliar a sua própria vida Que é o todo Está todo mundo ligado Quem não acredita nisso Respeita a opinião Então vamos tomar Uma nova abordagem De uma forma ou de outra Nós somos seres sociais E sendo seres sociais Vamos ter contato Com outras pessoas O que é que você Quer passar para outra pessoa O pior de você Ou o melhor de você Agora a partir do momento Que você vai passar O melhor de você Para essa outra pessoa Faça sim uma máscara Sem você usar Uma máscara social Para estar querendo Mostrar aquilo Que você não é Seja verdadeiro Seja sincero Seja o máximo De sincero possível Não somente Com outra pessoa Mas com você E você sendo sincero Com você Já é um grande começo Para você Começar a mudar Algumas coisas Que estão desagradando Você na sua vida Você pode utilizar Todas as ritualísticas Que eu mostro Aqui no canal De forma segura E sadia E buscar em outros Dentro de uma cultura De umbanda Buscar outras filosofias Outras boas leituras Para que você possa Estar trazendo Algo de bom Para você O mundo está doido O mundo está doido Ao nossos olhos Porque tudo isso É Deus E Deus Está fazendo acontecer Do jeito Que ele sabe Que é o melhor Para todas as vidas envolvidas É difícil Demais Nós Com o nosso conhecimento E consciência limitada Aceitar isso É fato É fato Nós é que não temos A percepção De tudo que está acontecendo A nossa volta Porque Deus não é Deus é perfeito Digamos assim Independente da sua cultura E sua religião Você há de convir comigo Que Deus é perfeito Se não cair uma folha De uma árvore Se Deus não permitir Então levando isso Em consideração Que árvore você está sendo Para ter mudada A sua folhagem ou não Muitas das vezes Uma árvore muito grande Muito forte Muito dura Não resiste A uma tempestade Agora uma Digamos assim Um bambu Que é mais flexível Ele vai e volta E resiste a tempestade Então seja flexível Com você Que ame Com seus erros Que ame Com seus acertos E busque melhoria Para errar menos E acertar mais Independente do que você Esteja vendo acontecer O erro de outro Não é a desculpa Que você pode utilizar Para cometer o mesmo erro É uma dica É uma troca de ideias Não é o ditar De uma regra Para você É algo para você Pensar a respeito Tá bom meus irmãos? Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Transcrição e Legendas public